Já era madrugada e eu estava bebendo em um bar O garçom me pedia, vai embora, queremos fechar Quando vi pela porta da frente, não acreditei Ela entrou e sentou do meu lado e amarrou o cabelo Foi pedindo assim, traz pra mim o uísque sem gelo O garçom que abaixou a cabeça e nem olhou pra trás Porque essa moça é bruta demais Eu vou falar com ela, pois sei que ela gosta de uísque Assim como eu E tem lama nas botas e calça da Cinti Copenhagen No bolso esquerdo Eu vou falar com ela, pois sei que ela gosta de uísque Assim como eu E tem lama nas botas e calça da Cinti Copenhagen No bolso esquerdo Só de olhar nos teus olhos já vejo aventura ou amor Pois eu sei que ela é A moça bruta do interior Seu olhar não me engana, pois olhares são sinceros demais Mas assim o seu jeito me engana, pois olhares são sinceros demais Mas assim o seu jeito me ilude Fico fora de mim Eu vou falar com ela, pois sei que ela gosta de uísque Assim como eu E tem lama nas botas e calça da Cinti Copenhagen No bolso esquerdo Eu vou falar com ela, pois sei que ela gosta de uísque Assim como eu E tem lama nas botas e calça da Cinti Copenhagen No bolso esquerdo Só de olhar nos teus olhos já vejo aventura ou amor Pois eu sei que ela é A moça bruta do interior É isso que eu preciso Deixa eu ir A moça bruta do interior Claudio